Olá. As autoridades rodoviárias da Flórida Central deram início à construção de uma nova estrada de pedágio que carregará veículos elétricos sem fio. Baseada na tecnologia usada nos apoios de braços dos aeroportos que alimentam telefones sem fio e fogões que aquecem frigideiras sem queimadores, a State Road 516 será equipada para reabastecer baterias de carros e caminhões elétricos enquanto eles percorrem a via expressa com pedágio. A nova rodovia ligará o lado oeste do Condado de Orange e o lado sudeste do Condado de Lake, uma das áreas de crescimento mais rápidos do país. A primeira fase do projeto foi aprovada por unanimidade em dezembro de 2023 por mais de 218 milhões de dólares, com um custo total de construção estimado em 534 milhões de dólares. Outros projetos de estradas similares já estão em andamento nos estados do Michigan, Indiana e Califórnia, mas na Flórida Central é o primeiro projeto de construção do tipo em uma estrada que ainda não existe. A via expressa tem previsão de ser concluída até 2027. E aí Tchau, tchau